Salve, salve, seres da luz! Rodox aqui. Você já me conhece, mas se caiu aqui de paraquedas. Eu sou pesquisador espiritual, investigador paranormal independente e visito lugares com histórico de assombração, anomalias espirituais, atividade, fenômenos paranormais, em busca de respostas do que há além da vida. Investigo lugares com histórico de assombração, igrejas, manicômios e também vou até cemitérios em busca de contato com os espíritos que estão presos aqui na Terra por algum motivo, para dialogar, rezar por eles e tentar ajudar de alguma forma com a minha energia. E também tenho uma mentora, a Sara Basto, ela que encaminha os espíritos, é um espírito socorrista e permite eu gravar os diálogos dela com os espíritos. Aqui nesse túmulo, neste cemitério, que é praticamente um museu a céu aberto, está enterrado o empresário Abílio Diniz e também o seu filho, que faleceu em 2022 e o Abílio faleceu em 2024. É um belo de um jazigo, tem a imagem de Jesus. Vou mostrar para vocês mais de perto aqui. João Paulo faleceu em 2022 e o Abílio, esse ano. Abílio Diniz construiu o grupo Pão de Açúcar e comandou uma das maiores companhias do mundo. Faleceu aos 87 anos após contrair uma pneumonite. Muito bem. Bom, partiu. Eu vou rodar a vinheta, é muito rápido. Na sequência eu vou ligar o Spirit Box aqui. Vamos tentar algum contato com algum espírito que esteja aqui. Quem sabe até acessar a egrégora, a consciência, não para perturbar a paz jamais, mas para aprender, doutrinar, entrar em contato com o amor, acessar a consciência universal dos Espíritos para tentar algum aprendizado, alguma mensagem para que possam nos ensinar. Porque ainda estamos caminhando aqui pela Terra, estamos aqui para trabalhar e conversar com os Espíritos. É uma oportunidade que nós estamos ali no limiar da passagem de um mundo de expiações e provas para a regeneração. Então, esse tipo de aprendizado, ele nos ajuda muito. Quando estivermos já totalmente regenerados, este contato será muito mais natural e também muito mais fácil. Eu vou rodar a vinheta, é muito rápido. Já voltamos com o Spirit Box. Vai! Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal. Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal já gravei diversos Espíritos, vultos, povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sarah Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro, não desrespeito e te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Bem-vindos ao mundo, Rodox. Hipercontato. Hipercontato. Algum espírito querendo estabelecer contato? Salve. 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 Aqueles que habitam o reino dos mortos. Salve. Alguém querendo contato? 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 Abílio Diniz, salve Querem entrar em contato com a gente? Abílio Diniz 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 Estamos aqui. Acenda a luz vermelha, por favor. Aumente sua temperatura agora. Você consegue modular a sua temperatura? Não consegue? Ó, acendeu a vermelha. Sensacional. Abílio Diniz? Quem está aqui? Ó, vários toques. Epa, epa, epa. Baixou a temperatura novamente. Opa. Pode fazer essa luzinha tocar três vezes? Seguidas? Azul? Pode ser azul. Foi na vermelha. Tá acontecendo, ó. Falou, tá acontecendo. E acionou aqui o RainPod. Tá acontecendo. Tá acontecendo o hipercontato. O hipercontato. Muito obrigado. Só que, quero entender, quem é que está falando aí? Quem está falando comigo? Mais essa onda. Ó. Agora travou. Agora travou. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Calma. Muita calma. Está precisando de ajuda? Sim. Precisa de ajuda? Oi. Precisa de ajuda? Opa. 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 Manifestação muito forte aqui. Olha só. Alerta de temperatura, tá? Olha o sensor. Fica bem aqui, ó. O sensor de temperatura no Spirit Box fica aqui em cima. Travou. Quer uma oração? Quer que eu reze por você? Responda sim ou não. Quer que eu reze por você? É? Travou? Entra. Só aguardei o ram pod porque começou a agarar o ar. Mas já parou. De qualquer forma, guardei o sensor. Vamos continuar o nosso contato aqui. Quer uma oração? Quem é que está falando comigo? Sim? Tá bom. Vamos rezar um Pai Nosso. Uma Ave Maria. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós. Filhos e filhos e filhas da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa guiar qualquer espírito que esteja em estado de perturbação, sofrimento. Que o arrependimento do que fez em vida, que não foi bom, seja a bússola para que vocês encontrem o caminho de vocês. Como diz a mentora Sara Basto, o arrependimento é a chave para vocês saírem dessa condição de desequilíbrio, tristeza, sofrimento. O primeiro passo é o arrependimento. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Estou arrepiado, cara. Estou... Me arrepiei agora. Rezo pelas almas, por aqueles que estão perdidos. Rezo pelas almas, por aqueles que estão perdidos. In timbal. Porque a gente já perdia. A77w, gente. Socar... E aí? Sir um... Espiral. Socar... E aí? Fiquei na paz, meus irmãos. Fiquei na paz. Vibro por vocês. Vibro por vocês. Bom, pessoal, essa pesquisa foi mais curta mesmo, mas foi interessante, né? Porque teve uma manifestação aqui, exatamente aqui. E pelo que eu entendi, consegui ouvir no Spirit Box, não ouvi nada referente à família Diniz, ao Abílio. Mas tinha alguma energia aqui, acionou o Rampod, quis entrar em contato. E eu acho legal, dentro da pesquisa, testar vários aparelhos. Na uma hora, o Spirit Cube, os rádios, né? Que são o Spirit Cube, o Spirit Box americano, aplicativo. Que assim eu consigo ampliar a capacidade de contato, né? Tem espíritos que vai ter mais afinidade. Se comunicar pelo aplicativo, outros pelo rádio. Alguns mais pelo Spirit Cube, outros pelo Spirit Box. E assim a gente faz o hipercontato. O importante é saber que é sempre de lá pra cá. Não é porque a gente força aqui que a coisa acontece, que a comunicação acontece. É uma vontade, é um desejo deles. Então a iniciativa deles, que estão numa dimensão muito mais sutil, é que faz ser possível esse contato. Que não é fácil. Já tô aqui há um tempão pra conseguir esses minutos aí, especiais de comunicação, de contato. Espero que vocês tenham conseguido ouvir, entender. Se você entendeu alguma coisa diferente do que eu coloquei na legenda aqui, é super normal isso. A gente pode ouvir coisas diferentes. Então coloque nas mensagens aqui o que você ouviu que eu não entendi ou tenha colocado na legenda aqui que você acha que não é. Coloque nos comentários aqui, dê um salve pra gente continuar nesse trabalho. Tá um dia nublado. Do jeito que eu gosto. Eu gosto do céu nublado. É um friozinho. É um clima bem agradável pra estar no cemitério. Melhor pra gravar do que um sol a pino queimando o coco. Obrigado, pessoal. Vou me despedir. Família Diniz, que tenha toda a bênção e a iluminação divina. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Vamos pra próxima. O trabalho não para, o hipercontato não para. Estarei sempre à disposição dos bons espíritos, da espiritualidade, pra fazer o hipercontato e levar até vocês essas experiências. Fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Se inscreva e deixa o joinha, não custa nada. Deixa o seu like. Já aperta o botão aí pra que eu continue. Eu preciso, eu preciso do fortalecimento de todos vocês, tá? Tem status pra tudo quanto é lado aqui. A gente acaba levando um susto, às vezes, achando que é gente. Olha só. É muito bonito esse cemitério. Acrópole, São Paulo. Bonito mesmo. É um dos mais bonitos que eu conheço. Todo cemitério que eu vou, eu falo isso, né? Mas é muito bonito mesmo. Esse cemitério aqui é danado, hein? Eu gostaria de ser enterrado aqui, mas como eu serei cremado... Ué, nossa, tem um... Parece que tem um túmulo ali, que é uma pirâmide. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não conhecia. Aqui nesse cemitério aqui também está enterrado o... Zé do Caixão, né? O Mojica. Quem já viu esse vídeo? Eu já fui no túmulo do Zé do Caixão. É só procurar aí, Rodox. Zé do Caixão, que vocês vão encontrar. Acho que eu fui duas vezes lá. Não sei se eu fui duas vezes. Enfim. Mas eu fui. Fui no túmulo do Zé. Tem um túmulo bonito aqui, cara. Parece uma pirâmide, né? Vamos ver. Olha, realmente é uma pirâmide. Um delta, né? Olha, muito bonito. Olha só. Ih, está aberto, hein? Olha que bonito. Nossa, muito bonito. Lindão, hein? Salve. Tem alguém aqui? Lindo, 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 lindo. Está sem a porta. Acho que faz tempo que não fazem manutenção e limpeza aqui. Bom, então é isso, galera. Até uma próxima. Se é assim, eles permitirem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Tchau.